De repente me lembro do verde Da cor verde a mais verde que existe A cor mais alegre, a cor mais triste O verde que vestes, o verde que vestiste No dia em que te vi No dia em que me vesti De repente vendi os meus filhos A uma família americana Eles têm carro, eles têm grana Eles têm casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar E pegar o sol em Copacabana E pegar o sol em Copacabana E pegar o sol De repente me lembro do verde Da cor verde a mais verde que existe A cor mais alegre, a cor mais triste O verde que vestes, o verde que vestiste No dia em que te vi No dia em que me vesti De repente vendi os meus filhos A uma família americana Eles têm carro, eles têm grana Eles têm casa e a grama é bacana Só assim eles podem voltar E pegar o sol em Copacabana E pegar o sol em Copacabana E pegar o sol em Copacabana Só assim eles podem voltar e pegar o sol Em Copacabana e pegar o sol Em Copacabana e pegar o sol Em Copacabana e pegar o sol